Obra divina, coração de cristal Complicada em seu modo fácil O coração ela já congelou E mete o louco sem perder o compasso E nosso esquema já não é segredo Já não ligo mais o que é que o povo fala E foi comigo que perdeu seus medos Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Até feri meus dedos só pra tentar alcançar E se pra você for pouco, não vou ficar louco Ao som de Djavan, quero me embriagar Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Até feri meus dedos só pra tentar alcançar E se pra você for pouco, não vou ficar louco Ao som de Djavan, quero me embriagar E ela pediu uma prova de amor Enquanto eu brisava no sorriso dela Eu disse que ia me jogar no mundo Ela saiu bolada Mal sabe que o meu mundo é ela E eu tava procurando um presente Aniversário da dona Thaí Trouxe um perfume caro, um buquê e um convite É claro que ela gostou mais do açaí Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Até feri meus dedos só pra tentar alcançar E se pra você for pouco, não vou ficar louco Ao som de Djavan, quero me embriagar E ela me fala seus planos cancela que eu vou na favela que eu quero te ver E ela me encontra jogado na sala ouvindo Mandela e vendo TV E eu falo calma, a raqueta só tá na sua senta e relaxa eu conheço você Faz pose de brava, cara de sapado, se deita na cama e desliga a TV Mas é, a dona é maluca, eu já falei, ela sonhou que eu tinha traído ela e acordou me batendo Tipo assim, mano, ela é doidinha, mas é por isso que eu gosto dela E pelo que ela faz aqui no quarto, eu acho que a meta dela é quebrar minha cama Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Até feri meus dedos só pra tentar alcançar E se pra você for pouco, não vou ficar louco Ao som de Djavan, quero me embriagar Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Até feri meus dedos só pra tentar alcançar E se pra você for pouco, não vou ficar louco Ao som de Djavan, quero me embriagar Domingão de praia, já tá tudo certo Já chamei a dona pra essa viagem Ela vem sorrindo, chegando mais perto Para a cidade inteira, mano, mó realidade O sonho da maluca era o Havaí E o meu sonho era uns tapa nessa raba Quando ela rebola, faz queixo cair Se entra no meu quarto, fica mó safado E meu quarto ainda tem seu cheiro Mas cê já tá ligado Nossa vibe é tipo coisa de vida passada E se tu quiser, a gente vê a madrugada A madrugada